Para Blumenau, Rodrigo Vieira vai trazer informações de lá. Tem a ver com o Natal, Rodrigão? Tem, tem a ver com o clima de Natal. Até hoje é aniversário aqui da nossa NDTV Blumenau, né, Polito? 16 anos aqui da nossa emissora no Vale do Itajaí. A gente vai trazer um pouquinho do clima de Natal que estamos tendo por aqui mesmo com a pandemia. Ontem o Papai Noel foi para as ruas aqui de Blumenau. Tem reportagem para você acompanhar agora. Foi assim, encantando o público, que a caravana de Natal passou por Blumenau. O caminhão usado nas festividades da Oktober agora carrega o Papai Noel e sua turma natalina. Eu gostei bastante. Tinha ursinhos e também ursos e o Papai Noel. Eu gostei bastante do calmo. Aqui do lado de dentro do caminhão é incrível ver a reação das pessoas que interagem com a caravana. E mesmo em um ano bem atípico, a intenção é essa mesmo, não deixar passar esta data tão importante. O veículo todo iluminado saiu da Vila Germânica e andou pelos principais pontos da cidade. Além da noite desta quinta-feira, as caravanas também vão acontecer nesta sexta e sábado, dias 11 e 12 respectivamente. E também na próxima quinta-feira, dia 17. A gente está numa situação nova, então a gente teve que se reinventar. Não deu para fazer nossos desfiles, que normalmente a gente faz. Então surgiu a ideia de a gente passar com esse carro, que também é um carro do grupo de Oktoberfest que desfila, e adaptar com os personagens como o Papai Noel, para levar essa alegria, essas crianças. Só em ver a reação das crianças, a surpresa que elas estão recebendo hoje à noite, já é muito gratificante passar por essa ação. Assim como o caminhão, diversos pontos da cidade também estão iluminados. A Prefeitura, a Fundação Cultural e, é claro, a Vila Germânica. Também será feita uma projeção mapeada, transmitida na Catedral São Paulo Apóstolo, no dia 17 de dezembro, das 21 às 23 horas. A animação contará histórias de Natal, e poderá ser vista pelo público que passar pela Rua 15. É isso aí, o Papai Noel no Ritwagen, o carro das luzes, que faz parte da nossa Oktoberfest. Aqui o clima de Natal na cidade de Blumenau, e a gente aqui em festa com os 16 anos da NDTV Blumenau. Polita, contigo!